Chegou a hora, boa sorte pra você que apostou, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 0 a 0, 0. Sorteio da Loto Mania, bola preta 17, preta 17. Começou anotando, boa sorte, vamos seguir sorteando. Bola amarela, número 92, amarela 92. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Mania, bola preta número 57, preta 57. Já acompanhamos o sorteio da Kina, agora você conferindo o Loto Mania, o segundo sorteio da noite. Bola verde, número 33, verde 33. Ainda hoje tem time Mania, dupla cena, dia de sorte, loto fácil. Bola rosa, número 26, rosa 26. Foram sorteados os 5 números, faltam 15. Você ainda tem muitas chances, bola azul 05. Azul 05. Vamos seguir sorteando. Bola laranja, número 99. Laranja 99. Loto Mania, com sorteios às terças e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Como é que você está indo, hein? Boa sorte. Bola vermelha, número 81. Vermelha, 81. Este prêmio pode sair para você hoje. Mais uma bola na tela, rosa, 06. Rosa, 06. Agora, faltam 10 números. Loterias caixas, já pensou? Bola cinza, número 28. Cinza, 28. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola cinza, número 98. Bola e oito. Cinza, 98. Bola branca, número 20. Branca, 20. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola amarela, número 02. Amarela, 02. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola cinza, número 58. Cinza, 58. E agora, faltam 5 números. Boa sorte para você. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Na Loto Mania, você ganha com 0 acerto. Ganha também a partir de 15 acertos. Fique de olho na sua aposta. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Bola verde, número 83. Verde, 83. Falta pouco. Faltam apenas dois números. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. E agora? Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar juntos. O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Hora de conferir as 20 dezenas sorteadas no concurso 2.197 da Loto Mania. Os números sorteados foram 17, 92, 57, 33, 26, 05, 99, 46, 81, 06, 28, 98, 20, 02, 58, 22, 31, 83, 42 e 01. As auditoras confirmam os números sorteados na Loto Mania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Mania realizado, validado por nossas auditoras populares. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.